Presta atenção nessa gargulejada. Vai, 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 vai! Meu Deus do céu! É final de semana, quero sair pra beber. Vou passar lá no negão, hoje eu não quero nem saber. A cerveja tá gelada, tá esperando você. Me chamaram pra um desafio, eu quero ver quem vai vencer. Lançaram um desafio e não deram conta de mim. Sou gordinho do litrão, pode descer umas três pra mim. Quem me quer passarinho, eu gosto mesmo é de virar. Vou lançar um desafio, quero ver quem vai aguentar. Vai! Desce mais duas pra mim, desce uma pra você. Hoje é nós dois de testa, vamos ver quem vai correr. Desce mais uma pra mim, desce uma pra você. Hoje é nós dois de testa, quero ver quem vai correr. Assim! Vai descendo, descendo, que o gordinho tá bebendo. Vai descendo, descendo, que o gordinho tá fazendo. Vai descendo, descendo, que o gordinho tá bebendo. Vai descendo, descendo, que o gordinho tá bebendo. O meu copo é uma jarra, acha que eu tô brincando. Quando eu saio é pra beber, não é pra ficar picando. Pra mim acompanhar, tem que ser motor V8. O motorzinho de chevette passa vergonha e sufoco. Desce mais uma pra mim, desce uma pra você. Hoje é nós dois de testa, quero ver quem vai correr. É o gordinho do litrão, isso é Kenneth Borges. Todo mundo junto com o rodado Produções. É final de semana, quero sair pra beber. Vou passar lá no negão, hoje eu não quero nem saber. A cerveja tá gelada, tá esperando. Quando você me chamaram pra um desafio, eu quero ver quem vai vencer. Lançaram um desafio e não deram conta de mim. Sou gordinho do litrão, pode descer umas três pra mim. Quem pica é passarinho, eu gosto mesmo é de virar. Vou lançar um desafio, quero ver quem vai aguentar. Vai! Desce mais duas pra mim, desce uma pra você. Hoje é nós dois de testa, vamos ver quem vai correr. Desce mais uma pra mim, desce uma pra você. Hoje é nós dois de testa, quero ver quem vai correr. Assim! Vai descendo, descendo, que o gordinho tá bebendo. Vai descendo, descendo, que o gordinho tá fazendo. Vai descendo, descendo, que o gordinho tá bebendo. Vai descendo, descendo, que o gordinho tá bebendo. O meu copo é uma jarra, acha que eu tô brincando. Quando eu saio é pra beber, não é pra ficar picando. Pra mim acompanhar, tem que ser motor V8. Um motorzinho de chevette passa vergonha em sufoco. E desce mais uma pra mim, e desce uma pra você. Hoje é nós dois de testa, quero ver quem vai correr. É o gordinho do litrão, isso é Kenneth Borges. Todo mundo junto com o rodado Produções. Eu gordinho do litrão, queria desafiar a dupla Henrique e o Juliano. Pra ver se eles dão conta de mim. Eu pego o litrão, virando uma vez. Vamos que vá! Tchau! Tchau! Tchau!